Então era isso, é? É isso aí que é ser top model, é? Parabéns, se deu bem! Foi pra isso que você me convidou aqui! Me larga, não é da tua conta! Pra que mentir, pra que me enganar? Me larga! Me larga! É tudo mentira, não é? Porra! Me deixa passar, tá ligado? Me junta! Lucas, para que você tá dando pra mim! O que aconteceu entre você e o Alex? Me deixa em paz, tá ligado? Eu vou embora! Eu vou embora! Eu vou embora! Eu vou embora! Quer sair da minha frente, por favor? Glória, eu tenho que ir lá! Não vou deixar, Duda! Não vou deixar! Chega de escândalo! Que escândalo? Eu tô pouco ligando pra escândalo! Você não viu o que ele fez? Ele me beijou à força! Que droga! Duda! Quem colocou o Lucas pra dentro foi eu e o Marvin! Se houver mais confusão, vai sobrar pra gente! Droga! Por favor, Duda! O Lucas deve tá pensando que eu sou... Ele não tá pensando nada! Ele gosta muito de você, eu vi! Então... Então, agora eu tô mais calma, posso ir lá! Não, não! Agora eu vou retocar a maquiagem! E aí chamar pra cima e vambora, ok? Pra onde é que você vai? Eu te levo! Eu vou pra barra! Vai, entra aí! Eu adorei aquela dura que você deu no Alex, viu? Ah, meu nome é Carla! Prazer, Lucas! Você conhece o Alex, né? Muito! Ele simplesmente arruinou minha vida! Como? Ah, isso é uma longa história! Vem cá! Essa brigalhada toda não te deu fome? Fome? É, fome! Você não vai dormir de estômago vazio e cabeça cheia, vai? Não! Então, então vamos comigo! Eu te conto tudo o que você quiser saber sobre o Alex! Sabe o que que é? Eu tô sem grana! Eu devo ter alguma coisa que... Olha! Acho que isso aqui dá pra dois sanduíches de carnes! Top? Top! Ótimo! Gravando! Nós estamos aqui na Shades com Alex Kundera depois de uma cena realmente emocionante! Alex, conta pra gente o que foi que aconteceu! O que está acontecendo é o lançamento da minha nova top model! Dá dúvida! Você vai achar a nova linda? Lindíssima! Já começou provocando polêmica e confusão! Eu achei que tava na hora de lançar uma cara nova junto com a minha nova coleção de primavera que tá deslumbrando! E aquele jovem estilista de São Paulo, o Lucas? Ele está querendo roubar a sua top model, profissionalmente ou afetivamente? Jovem estilista de São Paulo? Eu não tenho ideia de quem seja esse rapaz! Parece mais um maluco! Eu pensei que vocês dois se conhecessem! Afinal, os dois pertencem ao fascinante mundo da moda! Mas um estilista vestido daquela maneira ridícula, ô Mercedes, tem a paciência! Eu achei ele chiqueta! Corta! Essa explicação não me convenceu não! Eu vou descobrir essa história direitinho! Não tem história nenhuma, Mercedes! Tchau! Alex, quero levar um papo com você! O Alex, depois de tanto tempo trabalhando juntos, eu achei que nós fôssemos grandes amigos! Muito amigos! Tão amigos que você se casou com a minha top model! O que que há, Alex? Eu gosto da Carla! A gente é apaixonado! Quando a gente tá apaixonado, a gente faz todo tipo de bobagem! Agora, não tinha nada a ver você demitir a Carla, né? Olha aqui! Eu não preciso da Carla! Eu preciso de você! E isso é assunto ensinado! Mas, Alex, a gente é casado! Como é que eu vou trabalhar com você se você demitiu a Carla? Esse é assunto de vocês! Cadê Lu? Já foi! Devei em casa! Como já foi? O que que eu posso fazer? Sem falar comigo? Calma, Lu! Que calma! Você me prende no banheiro pra ele ir embora! Vamos falar mais baixo! Já tivemos escândalos suficientes por hoje, não? Você quer me fazer um favor? Me esquece, tá? Você tá todo humilado de maionese! Eu limpo! Ó, você também! Também o que? Tá lambuzado aqui, ó! Na pontinha do nariz! Ele é doente! Hum! O Alex! Você acha mesmo, né? Hum! Antes da tua amiga, Top Model era eu! Aí eu resolvi casar, e ele me pôs na rua! Que onda, hein, meu? Tá vendo só que tua namorada vai ter que aturar? Ou se submete aos caprichos daquele maluco, ou então perde o emprego! Vem cá! Por que que esse cara é assim, hein? Porque o Alex se acha o dono desse Top Model, só isso! Não sei, não! Acho que a Duda não vai segurar essa! Hum! Será? Foi isso que eu vi, não! Cara de pau! Ele disse que eles tinham que fingir um namoro, só que esqueceu a parte da história que dava direito ao beijo na boca! Sabe, no início eu também achava o Alex um charme! Acho até que fiquei meio apaixonada por ele! Hoje em dia eu tenho o verdadeiro horror dele! Eu não imaginava que esse cara era assim! Se eu fosse você, eu tratava de tirar a Duda das garras dele antes que seja tarde! Música Música Entra aqui, vai! Esse lugar aqui é cheio de assaltantes! De jeito nenhum! Tô com nojo de você! Música Por quê? Olha que você nunca mais se atreva em encostar um dedo em mim, tá? Música Música Vamos! Música Música Agora vai ficar beleza, Nuna! Com a grande Morgana do nosso lado, tudo vai ser diferente, vai ver só! A gente vai montar uma grande empresa, uma empresa maravilhosa, vamos arrebentar, vamos arrasar com o Alex! Quero ver só a cara dele! Já me sinto até no meu tremendo escritório, sentadão lá, Alex entrando lá dentro, pedindo arrego! Sabe o que que eu vou dizer pra ele? Não! Pois é, Alex vai entrar lá dentro e eu vou dizer o seguinte... Ai, 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 não, não, para com isso, isso não é karatê não, isso é massagem oriental! É que você tá tenso aqui, ó! Ó, tá fazendo taekwondo aí nas minhas costas, para com isso aí! Ô, Gaspar, você tá pensando que é mole tocar uma empresa daquela? Você sabe quanto é que custa quanto se gasta por dia numa empresa dessa pra tocar uma cadeia de lojas? Não é mole, não! Não vem jogar pra chastral, não! Não vem jogar água fria, não é nada disso! Marisa vai voltar pra mim beleza, bonitinho, de joelho, pedindo arrego na maior! Ai, 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 Naná, qual é? Ai, 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 porra! Qual é, Naná, para com isso! Você precisa de tudo isso pra ter uma mulher do seu lado, é? Até você fazer esse sucesso todo, a Marisa já deve ter tido uns dez filhos com o Alex! Qual é, Naná? Marisa não vai casar com o Alex de jeito nenhum ou não me chama o Gaspar Cundera? Então eu acho bom eu sair começando a pensar no outro nome, porque o casamento já deve estar até marcado! Marisa não vai casar com o Alex, eu não vou permitir! Para de gritar! Nossa! Tô com uma dor de corno tão grande que não consegue nem dormir! Dor de corno, dor de corno é o quê? Tô com dor nas costas! Quer saber de uma coisa? Você é uma massagista de meia tigera, vai fazer massagem no raio que eu bata, sua gueixa de japeri! Eu vou tomar banho! Dá uma massagista de meia tigera! Tá melhor? Não! Leva você até o quarto! Eu sei o caminho! Vai lá, Alex! Vai lá continuar o que você tava fazendo na boate! Eu não tava fazendo nada na boate, pelo menos nada do que você tá insinuando! Então pode ser que agora você possa conceder alguns minutinhos pra sua futura esposa! Pode? Eu gosto quando você bebe, acho que já te disse isso! Queria que eu fizesse o quê? Tava aqui comemorando sozinha! Não fui convidada pra festa, lembra? Foi um sucesso? Claro! O grande Alex Kundera nunca deixa de marcar pontos, não é verdade? Foi ótimo o lançamento! Os jornalistas ficaram vidrados na Duda! Eu nunca vi ninguém chamar tanta atenção! Olha, até eu fiquei surpreso! Que ótimo! E aconteceu uma coisa formidável! Aquele rapaz, o Lucas, fez a maior cena de ciúmes com a Duda! Mas isso vai ser um grande estardalhaço nos jornais! Vai ser a fofoca do mês! Ai, Alex! A grande fofoca do mês, Alex! Vai ser o nosso casamento! Falou então, Carla! Obrigado pelo sanduíche! Tá bom! O próximo você paga! O próximo? É! Por que não? Tá legal! Tchau! Só isso? Não! Vem cá! Eu queria te fazer uma pergunta! Você acha que o Alex teve alguma mulher especial no passado dele? Que pergunta esquisita! Por que você quer saber isso? Não à toa! É curiosidade! Porque pensa bem! Será que esse cara algum dia gostou de alguma mulher? Mesmo que tenha sido há muito tempo atrás! Não! Não, acho que não! Nunca! Mulher nenhuma, aliás! Acho que nem a esposa dele! Pra falar a verdade, acho que nem a Marisa antes dela casar com o Gaspar! O Alex só gosta dele mesmo! Mulher pra ele é trabalho e diversão! Ai, agora chega de papo, vai! Eu tô morrendo de sono! Tá legal! Tchau! Lucas! Beijinho de esquimó! Tchau! 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 Vá crescer sem você enxergar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Bom dia, gente! Quem que vai ser o voluntário pra comprar pão e leite? Eu que eu vou, né? Ninguém vai se oferecer mesmo? Oi! O meu mal pra caramba Sonhei com o papai e ficava gritando a noite inteira Não foi sonho não, Ringo Ele gritou mesmo É, dando bronca na Naná, né? Sendo grosso com ela Tava só falando alto, gente Foi só isso, não é nada demais Não foi não, Naná Eu ouvi muito bem Que isso, Olivia? Você sabe que o Gaspar é incapaz de fazer escândalo É, ele nunca fala alto Aí, galera, bom dia, filha arada Bom dia, Naná Salve, galera Bom dia! Cheguem pra cá, cheguem pra cá Que temos uma reunião familiar importantíssima Vou sentando logo no meu trono pra comunicar a vocês o seguinte Gente, hoje é um dia especial Um marco na vida de todos nós O país, meus queridos, está em crise A corrupção está solta O caos está instalado no país A bagunça tomou conta do país Mas o que é que nós devemos fazer? Ficar de braços cruzados? Não, jamais Sabe o que nós vamos fazer? Vamos decretar a nossa independência Vamos montar nosso próprio negócio Vamos dar uma banana pro tio Alex A partir de hoje estamos de relações cortadas Rompidas com o tio Alex E pra isso eu conto com vocês Com a disposição para o trabalho que cada um de vocês tem Com a energia transcendental Transmitida pela educação saudável Herdada do vosso velho pai Gaspar, olha, eu quero te mostrar um negócio Uns cálculos que eu fiz ali Pro planejamento de uma nova empresa Peraí, Naná, peraí, Naná Primeiro as ondas, falou? As ondas são sagradas Primeiro as ondas Eu não consigo me concentrar Eu não consigo fazer nada de manhã Antes das ondas Primeiro o mar, Naná Depois deixa rolar que o que vier é lucro Com licença Olha aqui, Gaspar É sério Eu vou ao mar, Naná Com licença Olha aqui Hoje é o seu dia de buscar o Lena no colégio Já foi Eu acho que isso não vai dar certo, hein O quê? O Gaspar é empresa ou Gaspar é Naná? Os dois Duda Duda, querida Acorda que já é tarde Que horas são? Dez e meia Mamãe, deixa eu dormir mais Eu quero saber tudo, tudinho Eu te trouxe esse café especial Porque enquanto você toma vai me contando Tintim por tintim O que que aconteceu na festa Ai, Duda? Ai, Duda Escuta O Ricardo Amaral tava lá E a Cátia Vita E tinha gente de televisão, não tinha? Pelo amor de Deus Deixa eu dormir mais um pouco Ó O tempo fechou ontem no Shades Um conhecido empresário da moda E um jovem e desconhecido estilista de São Paulo Quase chegaram às vias de fato Por causa de linda modelo Bom, pelo menos esse rapaz Você viu pra fazer a primeira aparição da Duda Um sucesso É Ele veio mesmo a calhar Eu se fosse o senhor, doutor Alex Eu usaria esse Lucas outras vezes Não é má ideia Nossa Marisa, você tá com uma cara péssima É? Você não me contou que você tinha ficado aos beijos com ela ontem Marisa, não ia ser chato pra você estar lá ontem Eu tinha que ficar com a Duda Espero que tenha aproveitado bastante Como é que eu ia justificar a sua presença lá? Sei que tal como sua futura esposa E aí com você lá Eu ia poder beijar a Duda? Eu queria saber como é que vai ficar Quando a gente casar Eu vou ter que ficar escondida? Ah, já sei Posso também usar um Um pano assim de antalisco Que tal com a casa escondida? Bom Eu vou me vestir Eu fiz uma pergunta, Alex Falando tanto em casamento Por que que você não Prova que é uma Boa, futura esposa? Não entendi É, me ajuda a escolher uma roupa Que eu confio muito no seu bom gosto Assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruir Cadê você? Cadê você? Que solidão Esquecerá de mim Enfim De tudo que há na terra Não há nada em mudar Nenhum E vai crescer Sem você chegar Longe de ti Tudo parou Nossa, olha o Lucas tá um gato Olha a cara dele, que máximo Agradeço a Naná Isso foi obra, ó Minha Bom dia Ué, o que que você tá fazendo aqui? Ah, dá licença Tudo bem Eu vim trazer o jornal Achei que você ia gostar de se ver Eu adorei você ter ido lá e aprontado, Lucas Eu gosto de homem assim, decidido Esses caras não tinham o direito de fazer isso Por que, Lucas? Eles não tinham o direito de botar minha cara no jornal Ora, olha Vejam só quem eu encontro Meu amigo Lucas Joga Meu Deus, mas eu nunca vi ninguém chateado porque saiu no jornal Eu não gosto disso Eu não gosto de nada disso Mas, Lucas Veja bem Mas, Lucas, veja bem Isso é bom pra você Olha só Eu não sabia que você era estilista até eu ver a sua foto no jornal Mas eu não sou, Carla Desculpa, pai Desculpa É que eu tô nervoso Eu não sou nada disso, entendeu? Eu não sou nada Bom, então, acho que alguém vai ter que avisar isso pra Mercedes Que Mercedes? Mercedes é a perua que escreve pra essa coluna E ela é daquele tipo, sabe? Que não quer perder nenhum babado Já me ligou hoje cedo e disse que vai fazer um perfil do jovem e misterioso estilista Mas essa mulher não pode fazer isso O que é isso, minha rainha? Tô te achando tão melancólica É que eu estou com sérios problemas na minha família A minha nora, imagina A minha nora trocou de filho Quer dizer, eu vou explicar A minha nora, casada com meu filho Gaspar Ela largou para ficar com meu outro filho, o Alex É mesmo? É, e o pior é que eles agora estão brigando pelo patrimônio da nossa família Eu não sei se vocês sabem, mas as nossas lojas são uma das principais cadeias do nosso país Sim, sim, as lojas, eu conheço, claro Então você deve calcular o que está em jogo Não apenas a felicidade dos meus dois filhos, mas também um sólido patrimônio Entendo Ai, mas tem que haver uma solução, meu Deus Tem que haver uma solução Deve haver um jeito Temos que dar um jeito É Eu acho que eu vou dar um jeito É, há um jeito Baby, eu acabo de ter uma das minhas ideias brilhantes Geniais Eu vou contar Baby, meu querido Nós vamos fazer uma sociedade Com meu filho Gaspar Nós? Mas é claro Com a fortuna que você tem Esse investimento não representa nada Olha, eu calculo que com os 5 milhões de dólares A gente resolve tudo, não é? 5, 5, 5, 5, 5 milhões de dólares Exato, 5 milhões de dólares É o máximo Isso chega a ser uma quantia irrisória Ínfima, não acha você? É E assim, enquanto o meu Gaspar Se apruma, levanta a cabeça Se distrai, se ocupa Eu talvez consiga resolver esse desagradável triângulo fraternal Sim, sim, minha querida Morganinha Meu negócio é Cavalo, carvão, canguru Eu não entendo de lojas Canguru? Você cria canguru? Canguru Mas na Austrália, canguru é uma praga, meu Deus Bom, não importa De qualquer forma, não se preocupe Porque nós temos uma vasta experiência em lojas Sabe? Eu vou lhe contar O nosso patrimônio começou Com uma pequena e humilde loja Que pertenceu ao meu falecido marido Chamava-se Camisaria Condera E esse É o passado que não volta Já que ele não volta A gente podia pensar em Outra coisa Nós temos que ser ousados, meu querido Muito ousados É Nós vamos recomeçar exatamente do ponto Em que meu marido largou quando morreu Eu até certo ponto Acho isso formidável Poder recomeçar Recomeçar sempre É tão bom Sem nunca desistir Já pensou? Já, já, já É claro Nós estamos aqui numa grande festa O mundo da moda está todo reunido Entre os presentes, uma grande sensação Alex Condera e uma belíssima jovem Seu nome é Duda Pinheiro E ela vem a ser nada mais, nada menos Do que a nova top model da Cover Ai, Duda, Duda, você tá linda Ai, tô tão orgulhosa Tudo parecia muito bem Quando, de repente Então era isso, é? É isso aí que é ser top model, é? É, é, é Parabéns, que se deu bem Foi pra isso que você me convidou aqui O que é isso? Me larga, não é da tua conta O que é isso, Alex? O que é isso que tá acontecendo? Deixa a gente ouvir, deixa eu ouvir Eu na Cleide Me larga São coisas que fazem parte da profissão Era tudo mentira, não é? O senhor não viu nada Marisa Me larga Me larga Era tudo mentira, não é? Me deixa passar, dá licença Me solta Menina, que garotinho atrevido, hein, Duda? Gostei Não enche Lucas, Lucas O que que aconteceu entre você e o Alex? Me deixa em paz, tá legal? Quem é essa perua? É a sua antecessora, Ana Covery Uhum E pelo jeito, sua sucessora No coração do Lucas, querida Ué O que será que deu nela? Alex Eu acho que você me deve explicações E olha lá Isso aí, Lucas Rei das gatas, hein, Duda? Ih, destruindo corações Ué, essa cara é gostosona, hein Tengo O Lucas gosta da Duda Pô, Lucas, aí Tu devia ter aproveitado E enfiado a mão na cara do tio Alex, cara Filme inédito Semana da primavera Amanhã, depois da TV Tchau 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Comi. Mas pode ficar calmo que eu não engordo nem tenho espinha, não, viu? Funciona como um tipo de tranquilizante. Você tinha toda a razão de me prevenir contra o Lucas. Eu não podia adivinhar. Tudo bem. Eu nunca imaginei que ele fosse tão cafajeste. Você não acha que tá na hora de você esquecer esse rapaz e pensar mais seriamente na sua carreira? Acho. Acho que você tem toda a razão. Mas eu não sei se eu tô preparada pra tudo isso. Não vou deixar você escorregar, não vou deixar você se desequilibrar. Pode deixar. Eu vou cuidar direitinho de você. Direitinho. Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você deságua em mim E eu oceano Que esqueço Que amar É quase um amor Pai, você tinha que ver o Alex beijando a Duda e o Lucas fazendo um nó escândalo. Cara, quase que ele incestou o tio Alex aí. Ainda por cima se mandou da boate com aquela gostazona da Carla. É, mas sei lá. Acho que ele não tava nada feliz. Mas cadê ele? Pra onde é que ele foi, gente? Ele foi amarrar um bode por aí. Eu acho tão esquisito, Lucas. Tem tanta gente querendo aparecer na televisão, no jornal. Até briga tem por isso e ele amarrou um bode. O que que tem isso? Ah, sei lá. Eu fiquei pensando. Será que o Lucas tem algum mistério no passado? Algum amor não correspondido? E os amores? Por favor! Ai, 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 ai. Vovó não, vovó não. Pelo amor de Deus. Tudo menos vovó. Eu tenho trauma. Você sabe muito bem disso. Ai, não. Eu não tenho alma de vovó. Não tenho vocação. Presentinhos pros meus amores. Estou cheio de saudade. Estou. Já se acerteu, já se acerteu. Como é que vai, meu amor? Toma pra você. Obrigada. Tem um presentinho pro Maradona também. Olha aqui. É um pulô, né? Vovó. Uma boneca. Era tudo que eu precisava. Vovó. Minha linda, vovó. Gostou? Eu também gostei dessa boneca. E você, gostou? Vovó, uma enciclopédia. O que? Legal. Enciclopédia. Asno. Não enche. Poxa, vó. Estava louco pra colecionar esses eróis. Ai, que bom que vocês gostaram, meus amores. Agora só falta eu entregar a roupinha de escafandro do Lennon. Eu estou louca pra ver o meu curumi. Falar nisso, mamãe. Estou atrasadão. Tem que pôr o Lennon no colégio. Eu tinha esquecido, gente. Quantas coisas que eu ganhei, vó. Ele esquece tudo. Não melhorou nada. Alca. Que que é isso, hein? Alcalóides. Deixa eu ver. Não sei a quem esse menino saiu. Com palavras de honra. Essa aqui? Uma boneca. Outra boneca. Mais essa. Uma enciclopédia? Tem mais. Ah! Uma suéter pra cachorro. Eu não pago de jeito nenhum. A dona Morgana enlouqueceu. Então, amor, o que que eu faço com as cotas? Você devolve pros donos das lojas, manda cobrarem delas. Se ela não pagar, que eles processem a minha mãe como estelionatária. Você não pode fazer isso, Alex. Eu posso, sim. Ela que não pode estar gastando meu dinheiro. Ainda mais pra dar presente pros filhos do Gaspar. Será que ela não tem esse direito mesmo? Ah, Jack. Eu não quero nem discutir isso. Eu já gasto uma fortuna de mesada pra ela. Eu pago todas as viagens dela. Eu pago as dívidas de jogo dela. Eu pago Deus sabe mais o que dela. Não! Chega. Tá certo. Você é quem sabe. Ei, Jack. O que que é? Não é mais meu amigo? Passou pro outro lado? O que é isso, Alex? Claro que nós somos amigos. Então, vê o que que você vai dizer e pra quem você vai dizer. Não vai dar armas pros meus inimigos, né? Inimigos, Alex? Você é sua mãe e seu único irmão. Dois malucos irresponsáveis. Se não fosse por mim, nada disso existiria. Eu acho que se não fosse pelo seu pai, nada disso existiria. Afinal, foi ele que começou tudo, né? Papai, papai deixou uma camisariazinha de quinta categoria que dava prejuízo. Eu construí todo, toda essa estrutura, todo esse império. Pensa nas nossas filiais todas, nosso faturamento. Nada disso existiria se não fosse a semente plantada pela camisaria com dele. É por isso que eu acho que eles têm lá suas razões. E você sabe disso melhor do que eu, não sabe Alex? Ah, muito bem, então vai. Vai dizer isso pra minha mãe, vai dizer isso pro meu irmão, vai fazer a cabeça dele, vai. O que é isso, Alex? Você tá torcendo o que eu tô falando. Tô sentindo o cheiro de traição. Eu nunca lhe trairia, Alex. Eu sou seu amigo, lembra? Talvez o único e talvez o último. Eu não esqueci o que você fez por mim, não. Então por que você foi entregar a cópia do contrato pro Gaspar? Eu? Eu não entreguei cópia nenhuma. A cópia do Gaspar tá com você e na sua gaveta. O que será que foi? Eu não sei, Alex. Eu não sei mesmo. Dá licença, viu? Mãe! Opa! Tá bom? Vamos tomar um sorvete bem gostoso, chocolate com chantilly, caramelo? Vamos? Oba! Depois a gente vai lá pra casa do tio Alex, tá bem? Ah, mãe, eu não quero ir pra casa do tio Alex. Lennon, a gente vai ficar vendo televisão juntinho. Vamos? Até tarde. Até tarde? Até tarde. Tá bom? Vamos embora. Olha o acusão da mãe aí. Ei, Marias, onde é que você está pensando que vai com o João Lennon? O Lennon é meu filho e vai ficar comigo. Escuta aqui, você não vai levar ele pra casa do Alex, não. Meus filhos sempre costumam ficar comigo, Eita. Pois dessa vez vai ser diferente. E você vai ter que se conformar, porque o meu filho vai ficar comigo. Tchau. 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 O mundo em preto e branco que eu não posso explicar Eu não quero que a vida venha pronta, ensaiada pra agradar Não sei como te falar, mas deixo meus recados por onde você possa passar É, nos lumes da cidade, pra te cercar Nem sei onde quero chegar, mas seja onde for Rio, Palmeiras, Nova, Débora e Paris Eu só quero, eu só quero ser feliz Eu só quero, eu quero ser feliz